E de todos que voam com a melhor internet do país, muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Ajude a Fundação Padre Cícero de Televisão a continuar com sinal via satélite direto da terra do Padre Cícero. Você assiste a TV Padre Cícero? Assiste sim, todo dia. Sua ajuda é muito importante para que a TV Padre Cícero continue sendo assistida em todo o Brasil através das antenas parabólicas. Colabore via Pix ou através do Bradesco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vivença, tecnologia e cuidado para a sua casa Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês A Missa em Sufrágio da Alma do Servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista Você poderá nos acompanhar através das TVs TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a Porta Voz dos Romeiros Conto com a sua presença, todo dia 20, às 6 horas da manhã A Missa em Sufrágio da Alma do Servo de Deus, Padre Cícero Quanta gente nesse Nordeste sonha em vir aqui e não tem condição O que eu pedi a ele e a minha Mãe das Dores, eu alcancei TV Padre Cícero É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar seu sonho em realidade TV Padre Cícero, 25 anos O que eu pedi a ele e a minha Mãe das Dores, eu alcancei E a gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão É cortar o índice, o caio da rede A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã num curral Tomar o leite mais puro Gata barrendo o muro Do nosso quintal Onde é tomar de cebola Banho da açude almoçar De noite um bom banho é um de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Felipe, show, olha A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acorda ouvindo o caio da rede A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã num curral Tomar o leite mais puro Gata barrendo o muro Do nosso quintal Onde é tomar de cebola Banho da açude almoçar De noite um bom banho é um de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho é um de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho é um de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Eita, porró gostou Eita, começando o programa hoje Hoje é o Trio Los Cansados, Zé Los Cansados Los Cansados, gente Foi que houve, meu pai Hoje ainda é quarta-feira Tudo sentado Boa noite, amigos telespectadores da nossa TV Padre Cício Começando mais um programa Panorama Regional Direto dos estúdios Na nossa emissora aqui na cidade de Juazeiro do Norte A terra abençoada do meu padrinho Padre Cício, Romão Batista Bem no miolinho do Nordeste Pois é, estamos na Operadora de Internet TV Por assinatura, Brisa Net no canal 171 Tem o 7.2 também TV Juazeiro Verdade, alô Brasil Alô América Latina, olha a vivência Levando nossa imagem aí Do Oiapoca, o Chuí Lá da Goiânia até a Argentina É isso aí De baixo pra riba, de riba pra baixo Olha nossas redes sociais aí pra você nos acompanhar Seguir Vem o site Vem o Instagram Vem o Facebook O TikTok O canal no YouTube Nosso aplicativo E o aplicativo Na palma da mão pro celular Olha, baixa agora no QR Code aí Senão vai lá no Play Store EOS, Android Bem maneirinho Não paga nada E assiste a gente 24 horas por dia Em qualquer parte do Brasil E do mundo E pra interagir com a gente Olha o nosso zap zap DDD88994098165 Aí Manda foto Pede o alô Interage com a gente Agora manda aquele negócio Não manda uma carta no jornal não Manda curtinho Sou Maria José Aqui do sítio Carrapeta Diz onde é a cidade e o estado Diz aí pra gente Que legal Manda a foto Olha o modelo da foto Olha o modelo É, olha aí É assim a foto Ô, povo sai Eu não disse que essa menina vinha Ah, menininha É, filho do arroca e fuça Pois é Manda a sua foto Foto horizontal De preferência, tá? A câmera, né? A câmera O celular na horizontal Deitado Você de coxa pra TV Com a luz acesa E põe o município O nome do povo O município e o estado Onde você está Não é o estado de saúde não Não, o estado de saúde não Tô com gripe Não, não, não É o estado Ok, muito bem Da federação Olha o QR Code aqui Pra você entrar no nosso No nosso canal no YouTube Você vai se inscrever agora Bira a câmera do seu celular pra ele Cai lá no nosso canal Aperta o gostei Aperta, compartilhe Inscreve-se E aperta o sininho Exatamente O sininho é aquele sinal Que toda vez que nós estivermos Logado no YouTube Você recebe Aí o sinal de saúde Assim Você vê que meu padrinho tá no ar Lá no Juazeiro do Norte Aquela terra abençoada No Miolinho do Norte Vamos ver o que é que tá acontecendo por lá Que eu lhe garanto Com certeza é coisa boa Porque coisa boa é com a gente aqui Coisa ruim É com as outras Aqui a gente soma alegria Devido de felicidade A tristeza pula de alegria Nesse programa Exatamente Dinheiro pouco Mas tem muito Mas acabou não tem nada Os boletos chegando E a gente pagando Em dificuldade É isso aí Vamos nós Mas a turma aí Dudu Salles Dudu Salles É gente boa É gente boa né Cadê o detector Cuidado nesse cava aí Viu que ele é perigoso Esse aí Esse aí Dudu É o nosso detector de cava perigoso Se relacionar É porque você É meu amigo Não tem quem segura Você não disse que era Os nós cansados Você que falou Porque os meninos estão todos sentados Hoje é quarta-feira ainda Vamos tocar o fim de semana Todinha E tem que guardar as pernas E aí Dudu Salles Meu querido Coisa boa ver você rapaz Satisfação também Ver vocês novamente Obrigado Mais uma vez com a gente aqui Felicidade 2022 Não precisava não Eu queria que você apresentasse Esses dois pareceros seus aí Esse aqui da direita Que é o Felipe Show Felipe Show Grande filho de São Antônio Felipe Meu professor de sanfona Isso Junto com o Joaquim Januário Lá do Poço Isso E a esquerda aqui Não sei se eu chamo Ednavo Ou chamo Novinho Ninguém sabe Novinho Ele nunca veio a primeira vez Aqui é do Carlos É um montão de gente De uma pessoa só Como é que você aguenta Esse povo Tudo dentro de suas costas Boa noite Boa noite pessoal É uma satisfação Pela primeira vez Estar aqui Nessa quarta-feira Nessa quarta-feira E é um prazer Não estar aqui com o Dudu Felipe Aí show Eu estou até emocionado Não, não Não, não Dá com esse emprego ali Dudu obrigado mais uma vez Como o Dudu não É Felipe Obrigado por ter vindo aqui Boa noite Boa noite a todos Léo Boa noite Pra gente é uma satisfação Muito grande Sempre estar fazendo parte Nesse lindo programa De vocês Que alegra O mundo inteiro O Brasil inteiro Direto aqui Do Juazeiro do Norte É, mas o povo O povo não assiste A gente diz A TV de Bulim Ninguém vê não É a TV que ninguém Não, mas é o povo que diz Então os cabos que dizem O bando de puxa-saco Sem velho Ninguém vê a TV Só vê em centro social Bora trabalhar Nós estamos mostrando Nosso serviço aqui E botando pra torar É verdade Mas hoje Faz tempo que Dudu Não vem aqui Não faz tempo Vai, vai Vai na pegadinha Com ele Não tá sabendo O que espera ele Vamos de nós Vamos de nós Vamos de nós Dudu Salles No programa Panorama Regional TV Fala e Cícero 25 anos E por que você me chama De ladrão E só porque roubei Seu coração Você precisa concordar Comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar Comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque eu não aguento Logo me prender Numa caiola Bem pertinho De você E aí pode fazer O que tem que é Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer O que nem quer Bancada de amor não dói Deixa lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 E por que não você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingatidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingatidão Porque não anda logo me prender Sendo uma gaiola bem pertinho de você E aí pode fazer o que nem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que nem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser E me dê uma surra De uma surra de amor Me dê uma surra De uma surra de amor Me dê uma surra De uma surra de amor Me dê uma surra De uma surra de amor O que é isso? Eu sou cabói, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajando em caminhoteiro, trago a mão no coração Vou levando a minha vida, para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, vou levar uma boiada Trago o Deus no coração e vou seguir a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, vou levar uma boiada Trago o Deus no coração e vou seguir a minha estrada Eu sou cabói, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajando em caminhoteiro, trago a mão no coração Vou levando a minha vida, para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, vou levar uma boiada Trago o Deus no coração e vou seguir a minha estrada Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, vou levar uma boiada Trago o Deus no coração e vou seguir a minha estrada Eu vou contar aqui a história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, se bota gado no chão Mas a palavra do linda, me pegou meu coração Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado E quando ela passa por mim, começo logo a tremer Meu sangue só me nazeia, não sei o que vou fazer Chega até o meu cavalo, sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver, pra me chamar a atenção Oh, mulherivado O overwhelming Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Vou contar a minha história E o meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo E eu dei o nome Lampião Ligeiro e destemido Cavalo ligeiro e corajoso Rode ele a comigo O gado valente era medroso Vazio que eu mandava Sumia serra e saia ração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Vazio que eu mandava Sumia serra e saia ração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Vá, velho, vó Ei, Lampião Ei, Lampião E meu cavalo ligeiro E mais velório do meu sedão Ei, Lampião Ei, Lampião E meu cavalo ligeiro E mais velório do meu sertão E mais um dia um destino Veio a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entra Uma nuvem de assassina E botou logo no chão Com seus tipos desafiados Vem em minha direção E certeza eu estava Partindo de lá de um lampião E a dúvida assassina Acertou seu coração Ei, Lampião Ei, Lampião E meu cavalo ligeiro E mais velório do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião E meu cavalo ligeiro E mais velório do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião É o boi É o cavalo É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o boi Gritando derruba, que não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vogueiro, é o vogueiro, é o cabarelo É o povo gritando, e não pode deixar pra depois E é o cavalo que fica inquieto, encostado no pé do mural Puxado, grita, furtangedor, quero rabo do touro na mão É o povo que tá contendo, aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri, quando anunciar vai ter vaquejada Sorri, quando anunciar vai ter vaquejada É o povo, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o vogueiro É o povo gritando, derruba, que não pode deixar pra depois É o povo, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vogueiro, é o cavalo, é o vogueiro É o povo gritando, derruba, que não pode deixar pra depois Vaquejado, eu encontro marcado, pros amigos finais de semana É um indo pra casa do outro, correr, vou namorar, tomar gana Vaquejada é uma grande fã Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféu É correr, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféu E recuou E pela mata fora E cai a flor E a seringueira chora E chá a puri E chora o mundo inteiro E morre o Chico O Chico rei seringueiro Mas a mata me mata esse povo infeliz O dia de fazer o Chico rei E ninguém o feliz Mas a mata me mata esse povo infeliz O dia de fazer o Chico rei E ninguém o feliz E recuou E pela mata fora E pela mata fora E cai a flor E a seringueira chora E o dia de fazer o Chico rei E o maior Chico O Chico rei seringueiro Mas a mata me mata esse povo infeliz O dia de fazer o Chico rei E ninguém o feliz Mas a mata me mata esse povo infeliz O dia de fazer o Chico rei E ninguém é feliz O dia de fazer o Chico rei E o hör E o mar O dia de fazer o Qico rei E o mau processo rei E o mar Oברים É pra ser barbosa, manda um picador de carbão, viu? É a barbosa, é pra ser forte. É pra ser barbosa, manda um picador de carbão, viu? É pra ser barbosa, manda um picador de carbão, viu? É pra ser barbosa, manda um picador de carbão, viu? É pra ser barbosa, manda um picador de carbão, viu? É bom demais, Júnior Vem Patiço, tudo sábio? Léo Silva aí Obrigado Iria te mandar um beijo Mas não achava o portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me comportei como criança Que no brinquedo tropeçou Eu disse, estou aqui pedindo pra você Que está partindo um passarinho voador Nem que seja de passagem Traga minha mensagem Vai pra mim esse favor Nem que seja de passagem Traga minha mensagem Vai pra mim esse favor É bom demais, uma canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando, perguntando pra ela Como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor E onde está você? Reapareça aqui pra mim ver Eu gostar de você? Eu gostar de você? Tu sabes onde estou? E Natal, meu mensageiro beija-flor E eu andei sem te encontrar E por quase todo lugar E eu perguntava por ti Meus passos sempre seguir E querendo te encontrar E só pra falar de amor Prazeres que nunca falei E carinhos que nunca fiz E beijos que nunca te dei O amor que te neguei E agora quero te dar E te fazer feliz E aí O nosso amigo Zé Bertha Que é o lado, meu patrão Vamos lá É, tudo sabe, cara É, o Ralfonza E quando chega no verão É um desastrego Por dentro do coração Quem ama sofre Quem não ama sofre Sofre a menina Sofre o rapaz Sofre a menina Sofre o rapaz Tanto a menina Sofre o rapaz Tanto a menina Sofre o rapaz E cada ano que muda a pena Azói E algo que muda de pena Azói drive Los carinhos que manda Cada ano que muda Perdão Natal Siguru Que muda de pena Noandal Big Toma' Richote Mariquis Toma' Sosa Fin Toma' Toma' Toma amis Toma' Toma' Chote Mariquis Toma' Muchas långa' And outta aruba' É o que muda apenas dói, é o que muda de pêndas dói É o que muda apenas dói, é o que muda de pêndas dói Alô, mãe, eu te amo, mãe E essa daqui é vindo de volta E o mim pode morrer nessa janela, hein? Que eu nem te ligo, eu nem te ligo E agora que arranjei eu tá mais velho, estou de mal contigo O mim pode morrer nessa janela que eu nem te ligo Eu nem te ligo E agora que arranjei eu tá mais velho, estou de mal contigo Tu vai aprender como é bom chorar Não é bom fazer um coração te machucar Tanto mal tu me fizesse, tantos bens que só te fiz E perdida a paciência, viva em paz que eu sou feliz O homem pode morrer nessa janela, eu nem te ligo E agora que arranjei eu tava em vela, tu Me mal contigo, tu, me mal contigo O homem pode morrer nessa janela, tu Eu nem te ligo, eu nem te ligo E agora que arranjei eu tava em vela, tu Me mal contigo, me mal contigo Você vai aumentar essa Zé Augusto Marinho de Jovem Lina, lado 3 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 Tique, 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 tique é um relógio na parede Tique, tique, tique é um martelo sem parar Neguinho não me enrola, já lhe dei o meu dinheiro Demora o sapateiro, meu sapato quero já Tique, 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 tique é um relógio na parede Tique, 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 tique é um martelo sem parar Neguinho não me enrola, já lhe dei o meu dinheiro Não demora o sapateiro, meu sapato quero já Já fiz a minha parte, já tirei a minha grana E meu fim de semana, provavelmente eu vou mudar Você já tem o coro, cara, como seu ofício Você disse que é bom, isso que mandou você falar Agora é meu amigo, tenha sua vez Chegou no fim do mês, sapateiro, tenha dó Do jeito que eu tô vendo, sem dinheiro, sem sapato Você vai pagar o bar, se eu ficar sem meu porró Parece com quem, filhinho? Essa música É do meu pai E do meu tio Zé Filho Joaquim Genuardo Solta aí, filhinho Pense no desmanteio, meu amigo Olha o forró que só peste amanhecer o dia Senão não tem valor Olha o forró aqui só pra fechar o seu dia Da mão em seu dia Senão não tem valor Olha que amigo tocador, aumento o filiado E o bom dessa festa de manhã é cochichado Olha que amigo tocador, único o filiado E o bom dessa festa de manhã é cochichado Olha o cochicho do ouvido Quem ama e quem não quer E quem é que não acha e quem não achou E é no chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam de chote pra comer batom E é no chote do sereno que a gente ama As meninas chamam de chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a Sephora tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E as meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E o boion está chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E as meninas tão chamando pra comer batom Tô preparando que a gira já tá aberta, viu? Meio de junto chegar Dudu Salles TV Patrícia Ei 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 O panorama Dudu Salles Aqui no panorama regional Tu viu a final que ele colocou aí? Hã? No final, deixa a pata ali, viu? Eu morri pelo Brasil É Boa noite Foi não, puxada, não foi não? Rapaz, eu não sou músico do mundo Porque eu não quis, mas o vídeo ainda tem um pouquinho Muito bem, boa noite Um alô aqui pra Jaguaribe, no Ceará Para Maria e Roberto Valeu Cadê o alô? Alô, Maria e Roberto Boa noite, manda um alô pra o nosso trio Os Venâncios do Forró De São José do Campestre No Rio Grande do Norte Cadê o alô? Alô Pessoal, mas mensagem aqui É só pra algumas horas, viu? É verdade, né, rapaz? Mas antes de colocar as mensagens Pois não Eu queria fazer aqui O nosso amigo Veríssimo Sabe quem é Veríssimo Santos? Claro, Veríssimo Santos Veríssimo Santos Nosso colega É radialista Já esteve conosco aqui, inclusive Já algumas vezes É nosso colega Vou colocar a foto aí, Carlinhos Ele tá passando por um momento muito difícil O nosso querido Veríssimo Ele é deficiente visual, né? Isso é desde criança Desde criança, né? E agora Um dos olhos Dos olhos deles Um olho Vai ter que ser nucleado Ou seja, vai ter que arrancar o olho Que tá infeccionado Tá doendo muito Então a turma do rádio A turma da empresa Tá toda fazendo uma ajuda Fazendo aqui uma campanha Pra ajudar o Veríssimo Santos, né? Pois é Então tá aí a pessoa Vamos ajudar o nosso querido Amigo Veríssimo Santos Que é o trabalhador Apesar do deficiente Ele é trabalhador Toca sanfona Tem programa de rádio É um vivedor Então o pix dele é o telefone É 88988235658 Então vai estar nas redes sociais As emissoras de rádio Todos os nossos colegas de rádio Estão colaborando Hoje eu ouvi na Rádio do Tempo Ouvi na Rádio Progresso Na Rádio do Vale Estão todas as emissoras de rádio Estão fazendo a campanha Em prol do nosso querido Veríssimo Santos Que vai precisar Vamos fazer uma cirurgia urgente Pra nuclear um olho Quando a gente fala nuclear É arrancar Eu já passei por isso Sei o que é dificuldade Você ter problema de visão Vamos sim Vamos lá Agora mandar as mensagens Não é, Bulhões? Oi Manda aí um alô Pra Carlos César de Mauriti No Ceará Opa Cadê o alô? Alô, Carlinho Com foto Eu sou daqui de Aragaci É Alagoas, né? Meu nome É Não sei Aqui não botou Meu nome É Dinho e Luan Toda a família Adriano, Neném Manda um alô Pra gente aqui Na cidade de Aragaci Cadê o alô? Tem um Diz qual é a cidade E o estado Ok, mais uma com foto Aqui o menino de vó Oi Olá, boa noite Somos de Belo Jardim No Pernambuco Miguel e Silvio Manda um alô Cadê o alô? Alô Com foto Boa noite Programa Panorama Regional De Juazeiro Norte Com o Léo e Bulhões É o nativo aqui De Mariana Tô ligado sempre Mariana é Minas Gerais Tô ligado sempre Cara, aí Um bom forró Excelente Um forrózão de ontem Foi bom demais também, né? Eita Um abraço pra vocês E manda um alô Aqui pra Mariana Pra nativa Nativa E família Cadê o alô? Olha com foto aí Olha a madame aí com foto Boa noite Léo e Bulhões Meu nome é Ivonete Moro no povoado Biriba Sergipe Gosto muito do seu programa Eu e meu marido Assistimos todas as noites O nome do meu esposo É o Anderson Gosta muito de vocês E do seu programa Sempre fala em nosso nome Aí gostamos muito de vocês Meu marido gosta da música Pé inchado E não para de beber É boa É ok Canta muito bom Então valeu aí Ele é do time do nós, viu? Bota com foto, Carlinho Boa noite Aqui é lindo domado E Araripina, Pernambuco É, boa noite Léo e Bulhões Manda um alô pra Araripina Estamos assistindo a TV PADCISO Obrigado aí vocês Cadê o alô? Alô, Araripina Boa noite Léo e Bulhões Mande um alô Não, lê direito Léo e Borães 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 Ninguém vai saber quem é Léo e Borães Léo e Bulhões Manda um alô Pra mim aqui Em São Francisco do Oeste É, no Rio Grande do Norte É assim É, Mili Gêmili E minha avó Albertina Um abraço É, boa noite Eu sou o Anderson Camilo Estou aqui com minha esposa Jusceli Ramalho Toda a minha família Acompanhando diretamente de Mataraca Na Paraíba Olha aqui Na Paraíba tá a dona Rosilda Só não sei onde ela tá na Paraíba Pois é, dona Rosilda Eu perguntei a senhora Qual era a cidade Ah, dona Rosilda Valeu Obrigado Não disse qual era a cidade Não deu pra entender Ela mandou uma gravação Mandou áudio, né Não deu pra entender qual era a cidade Dona Rosilda Pois é, mais uma com foto aí Boa noite Léo e Bulhões Panorama é show Tô ligado no Panorama Beto Carneiro Beto Carneiro, né É Ceará Lá no fim do Ceará Ixi Maria Alô, boa noite Léo e Bulhões Manda alô pra mim Elisete Do Pai Francisco Esplanada na Bahia Ok Vamos lá Aqui é Carlinhos Dos Teclados De Rio Branco No Acre Eu sou daí De Potengi No Ceará Rapaz Toda a mesma Ceará está em todo canto Até na lua Verdade Com foto Boa noite É a Lia de Brejo Santo Ceará Assistindo o Panorama Regional Todos os dias Obrigado Lia Em Brejo Santo Mais uma com foto Boa noite É chegadinha Sou Renato Silva De Camusim No Ceará Estou assistindo pelo canal 1011 Esse programa Panorama Regional É show de bola Parabéns Boa noite Estou aqui em Dom Pedrito No Rio Grande do Sul Um bom chimarrão A todos Grande abraço Valeu Valeu No Rio Grande do Sul Chimarrão Muito bem Agradecer a Sobra Importados Apoio Cultural do Panorama Regional Cuida Se você procura artigos para o lar Utilidades Utensílios Plásticos Presentes Decoração E ferramentas Sobral Importados É o lugar Aqui tem tudo O que você precisa Para a sua casa E para o seu dia a dia Além do melhor atendimento Loja climatizada E o menor preço Aqui você leva muito E paga pouco Sobral Importados A loja da família brasileira Vem pra cá O cunhado Te espera de braços abertos Sobral Importados Rua São Pedro 1405 Centro de Juazeiro do Norte Ceará É também vamos agradecer Os produtos de limpeza Joá Uma indústria de Juazeiro do Norte Que manda produtos de limpeza Para todo o Brasil Produtos de limpeza Joá O melhor que há Para o seu dia a dia Que cheiro de limpeza E que cheirinho bom Tá na roupa Tá no lar É o melhor que há O verdadeiro amigo Da dona de casa É Joá Todo cuidado E bom gosto Carinho e conforto É assim que a gente Se conecta Conquistando dia a dia A cada coração Produtos Joá A gente se completa Joá, Joá Joá, Joá A cada dia A gente se renova Joá, Joá Joá, Joá Estamos juntos Construindo História Eita, boa noite Bolhões e Lé Eu sou Carlos César Olha aí Estou aqui em Taquaritinga Onde é que fica Taquaritinga, meu amigo? Não é paraíba, não Taquaritinga Taquaritinga, agora você não pegou, né? Estou vendo você daqui pelo canal 1011 da Vivente Tem a cidade e o estado Onde fica Taquaritinga, meu filho? Onde é que fica, meu Deus do céu? Ok Então está aí Um abraço para você de Taquaritinga Você que está vendo a gente pela Vivente Você que não tem ainda Está na hora de adquirir essa parabólica fantástica Todo mundo está querendo, gente É a nova parabólica digital Vivens TV Sati Ela oferece mais de 80 canais gratuitos e ao vivo, hein? São canais abertos, regionais e religiosos E programação totalmente gratuita Hoje e sempre 100% livre de mensalidade e internet, hein? E tanto equipamento como antena Tem dois anos de garantia com troca expressa Está esperando o que, meu amigo? Para você ter a sua Cuida, procure o revendedor na sua cidade Ou vai lá, agora, no site da Parabólica do Brasil Vivens! Aí sim, né, bebê? Quem está com a gente também é a Biofit Academia Para você malhar Para você, ó, ficar com a saúde física de cima Se solta aí Tchau, tchau Legal Rapaz, que aí, só em olhar Você tá cansando Rapaz, pelo amor de Deus Mas eu não vou cansar no dia do Leriado Atenção, atenção Atenção negada, vem aí a gravação Do programa Leriado Especial, sete anos do brechó Fulô de Mandacarô Do nosso amigo Gilson É dia 27 de abril A partir das 14 horas ou 2 da tarde Como queira, não sei como é que tá isso no relógio Mas de qualquer maneira é esse horário aí, viu Então você vai lá assistir, participar Na Travessa Maria Gonçalves 17 Ao lado do Memorial Padre Cícero Venha e mostre o seu talento E não se preocupe, não precisa levar O comprovante de residência, o número do NIS, o CPF Nada Vá com a cara e a coragem Nem testemunha você precisa levar, tá Não fique tranquilo Vá com a cara e a coragem Se você canta, faz munganga Se você acha que canta Qualquer coisa vai lá, aparece, viu A gravação variada É bom demais É desse jeito É desse jeito Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Mas que dia é a data? Dia 10 10 de que? 10 de abril Hoje é um dia muito importante Você fica me perguntando Como se eu estivesse no Mundo da Lua, hein Hoje é um dia muito importante Hoje é o dia da engenharia Ah, eu já sabia Você acha que eu não falei hoje lá na Rádio Tempo não? Você é engenheiro ou alguma coisa assim? Eu tive o prazer de servir no Batalhão de Engenharia Eu queria só dar só um tizizinho aí, Carlinho Do Batalhão de Engenharia lá Onde eu tive o prazer de servir o Exército Brasileiro É da paz, é da guerra, é da guerra, é de alia Cultura sobre o ser em nossa história Armas sempre presentes, o ar e guias outras armas Todas a vitória Tome, tome, taia É, eu tive o prazer de servir aí, de construir estrada Quando eu tenho isso que eu olho aí, me arrepio todo Bons tempos dos anos 70 Eu e muitos colegas deixamos um legado aí de estradas pelo Nordeste Brasileiro E o Batalhão de Engenharia está em todo o Brasil Tem lá em São Gabriel da Cachoeira, tem em Boa Vista Tem em Cuiabá, tem no Piauí, então é na Bahia E eu tive o prazer de servir em engenharia Hoje eu me emociono quando eu olho essas imagens aí Do pouco trabalho aqui, a minha colaboração em prol da engenharia, em prol do Brasil E principalmente na BR-020 que liga Picos à Fortaleza Muito bem, Dudu, você quer mandar um abraço aí para o seu apoiador, aos parceiros Quer falar da agenda do trio aí para o fim de semana? Fica à vontade, meu filho Para a primeira dama, senão você não entra em casa, é quando chega Mandar um beijo aqui para a minha esposa, a Ana E estou dedicando esse momento aqui a meu pai, minha mãe São dois guerreiros, Bibi Cimento, Josi Estão vendo a gente com certeza, né? Estão assistindo A meus filhos, meus netos, meus irmãos Deus abençoe tudo O cachorro, o papagaio também Pode mandar A todos vocês que estão aqui também Valeu E fiquem felizes E a agenda de shows está aí Tem a segunda cavalgada aí Com o Catito, a organização Vai ser lá em Cícero de Augusto E apoio aí de nosso Chaga Variedade, viu? Nosso irmãozão aí E aí a agenda está aberta aí Estão querendo fechar o dia 29 de junho Bom, que foi Vixe, Mari, já? É desse jeito Novinho, meu irmão Você, pela idade, acho que você é o mais velho Essa galera linda, maravilhosa Que curte aqui a TV Padre Cícero, né? Manda um abraço para minha filha Minha netinha Pai Temer, meu filho que está em casa assistindo a gente Tá bom? E a todos vocês aí que acompanham Essa galera aqui do Salles Felipe Show Tamo junto, viu? Agenda aberta Agenda está aberta aí, viu? Contrata um homem Chama Fala, Felipe Vamos lá Agradecer a minha esposa A Demara Show Lá do Cicc Gaviãozinho Meus dois filhos, Thales e Tailã Meus netos, o Theo e o Thales Meu sogro lá Manda um abraço para o pessoal de Porteiras Tá? Vitor Liboro também lá em Porteiras Mundinho, tem uma boa Estão numa batalha pesada lá E vai dar certo Explica que em Porteiras Pessoal sabem o que é a Porteiras É uma cidade do Ceará Porteiras, bem aqui pertinho Depois de Brai Santos Aquela turma grande lá Tá em Porteiras O pessoal lá do Sul Dizendo, é perto que vai para com a Porteira Abre o menino da Porteira Menino de Vó Sim Mais alguma coisa, Felipe? Fica à vontade Não, tranquilo A agenda está aberta como sempre Isso E lembrando que a gente tem alguns eventos aí A gente faz dia 21 A Caval Guarda junto com o Dudu Isso Dia 20 a gente faz um particular Lá dia 19 de maio A gente está em Morro Branco Fazendo um evento lá em Fortaleza Morro Branco, Fortaleza Bem pertinho em Fortaleza A gente vai estar lá fazendo um grande evento Dia 20 de maio Novinho vai também? Esse dia de reboque? Vamos levar ele Ah, homem, uma coisa melhor para ele Vamos levar Dá certo, meu amigo Vamos lá Vamos fazer um convite aqui Vamos lá Vamos trazer um convidado aqui Para a gente Galera da 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 banda Metrô Aliás O tributo Raul Seixas Com o show com a banda Raul Seixas A metrô Linha 743 Essa é uma festa que vai acontecer Gente, é um tributo a Raul Seixas Vai acontecer dia 11 de abril Amanhã Às 19 horas Ali na Praça Siqueira Campos E a gente está recebendo aqui No Crato Está recebendo um convidado aqui Para a gente falar justamente aí Desse evento que vai acontecer Lá no Crato Em uma Homenagem a Raul Seixas Boa noite, meu querido Você é o Boa noite, pessoal Boa noite, Cariri Sou o Renato Torquato Sou vocalista E fundador da banda Metrô Linha 743 Estamos fazendo o tributo Ao querido Raul Desde o final Do ano de 2022 Para cá A gente vem fazendo esse trabalho De homenagem Eu sou Mais um Dos fãs Sou um grande fã do Raul também E Queria agradecer o espaço Aqui Estar participando Do programa de vocês A Bolhões O Léo E pessoal Todo mundo que curte o Raul Ou Que tem alguma música aí Na cabeça Que relembra Alguma fase Da geração Metamorfose Ambulante Maluco Beleza Guita Ouro de Tolo Se eu for falar São muitas É um trabalho muito vasto Sem dúvida Muito bonito Que ele deixou aí De herança Para todos os fãs Então eu venho fazer esse convite Aqui a todos vocês A estarem presente amanhã Na Praça Siqueira Campos Aí sete horas da noite No Crato Aquela praça ali No centro Antes da Praça da Sé Ali vizinho ao Banco Bradesco Isso Um evento Organizado Promovido aí Pelo SESC SESC Crato E é um prazer enorme Estar Podendo fazer Essa homenagem aqui Para o Raul É uma alegria enorme É o Raul Realmente O Raul tem história O Raul Quem curtiu Os anos 70 As músicas do Raul Eu sou dessa época Eu me embalei muito No Raul Então eu realmente Gostaria de estar lá Mas temos um programa aqui amanhã De nove horas Mas se puder mandar umas imagens Que alguém mandar umas imagens Para a gente lá A gente é agradecido Se possível gravar no celular Na horizontal Porque enche a tela O pessoal hoje está gravando Na vertical Mas na horizontal Fica bacana A gente agradece aí Então vai ser na Praça Siqueira Campos É aberto ao público Lá de Nova Ascambia Aberta ao público É um evento gratuito Isso Muito bem Então está aí Quem é amante aí Que até hoje Aprecia o trabalho Do Raul Seixas Vai com certeza Participar desse evento Mas a gente tem uns vídeos aí Para mostrar É isso Vamos soltar o primeiro Vai Vem forte Um Dois Um Dois Três Dois Dois I say Let me swing, let me sing my blues and gold Eu vim aqui tratar dos seus problemas O seu messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de Ipanema E vim dizer que o sonho, o sonho terminou Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho, eu sou capaz Eu quero ir de encontro ao assar Tirar onda de heróis, sou paz Eu prefiro ser Essa metamorfose rambulante Do que ter aquela velha pique O Renato tem que vir aqui com a banda, né, Renato? Seria um prazer Vamos marcar Quem sabe até no aniversário do Raul em julho Programar aqui pra todo o Brasil Conhecer o trabalho de vocês Realmente eu me ligo muito no Raul E como é pra vocês ser uma banda cover E tocar Raul depois de tantos anos Que a música fez sucesso no mundo Mas ainda toca no rádio, na televisão Como é pra vocês tocar Raul nesse tempo, Renato? Assim, em nome da banda, né, eu falo que É muito nostálgico Porque eu cresci ouvindo Raul Através de uma fita cassete Do meu pai Que era a minha fita preferida Que ele tinha lá E eu ouvia todo dia aquela mesma fita Aquelas mesmas músicas Mas era como se eu estivesse ouvindo Pela primeira vez E até hoje a sensação que eu sinto, né? Então assim, é uma nostalgia E ao mesmo tempo Uma sensação de atualidade Porque as músicas dele Eram muito à frente do tempo Muito tempo, exatamente Então assim, é o cantando E vendo as coisas acontecendo Assim, como se ele estivesse prevendo Era muito inteligente Era fantástico Raul era fantástico Muito bem Beleza Então só reforçando aí Amanhã, 19 horas Na Praça da Sé Na cidade do Crato Isso Praça Siqueira Campos Praça Siqueira Campos Centro do Crato Serão todos muito bem-vindos a esse show A gente vai estar lá de sete a oito e meia E esperamos vocês aí Todo o Cariri, certo? Evento aí pra todas as idades E é isso Vamos cantar e homenagear Raul Cantar junto aí, Raul Com certeza Obrigado, Renato Valeu, meu irmão Eu que agradeço, irmão Boa noite Boa noite aqui aos músicos Todo mundo Toda a equipe Obrigadão E até em breve Vamos trazer a banda, né? Com certeza Vai ficar agendado aí Beleza Obrigado, querido Abraço Boa noite, Cariri Valeu, garoto Pois é, a gente vai continuar aqui com os meninos aqui no forro Eu ia ter passado um aqui Eu ia ter passado um com o Raul Não vai passar no... Não, eu digo com ele, com o Raul aqui Com o Raul Se eu não ter me lembrado na hora Ele poderia ter ensaiado um aqui com o Raul Mas o Raul tem capinguiné, né? Tem capinguiné O Renato podia fazer capinguiné aqui com o menino aqui? Tem? Você sabe capinguiné? Quem é que sabe o Raul? Vamos ver, Renato Vamos fazer diferente Porque o panorama é isso É a ousadia Renato, vem aqui, por favor Dá o tom aqui pro Dudu Que o Dudu é bom de folha Andei um sítio no sertão da Minitiba Dois pés de Guatapim Chega pra cá, Renato Chega pra cá Aqui, aqui na frente Ui! Ui! Pra ver como é que tá Tem abacate, higiene, papo e bananeira Milho verde, macaxeira Como diz o Ceará Cebola, coentro Ando, feijão de corda Vinte e pouco na encorde Até um gado no currar Com muita raça Fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho Veio a terra se viar Agora veja Cumpadre a safadeza Começou a malvadeza Todo bicho vem pra cá Num planto capim guiné Pra boia, banarraba Eu tô mirado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o Caxinguele É Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o Caxinguele Num planto capim guiné Pra boia, banarraba Eu tô mirado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o Caxinguele Pois que eu digo Aqui quando a gente ensaia Não dá certo Dá certo Como é bom no improviso É bom no improviso Parabéns Renato Parabéns Valeu Obrigado Valeu Valeu Renato Muito obrigado Vai dar um som menor pra nós agora Vamos ver se esse cabo é bom mesmo Vamos lá No improviso Vamos aí Agora Bagunçou 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 o programa Bagunçou Bagunçou Eita Tamo aí Valeu Renato Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem deve tá morrendo Quem não bebe vai morrer Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Andam dizendo por aí Que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata sente até morrido Porque bebo todo dia Andam dizendo por aí E a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer É o velô do cachaceiro Verdade Faltou recantar a botequeira Com os meninos aí Daqui a pouco sai a botequeira Eu só queria fazer uma pergunta Já pode começar a tomar uma? Já Pois tem futebol Depois do Panorama Bom demais É isso aí Mas eu gostei Foi do Raul O Renato O Renato e a metrô Linha 743 Vai ter que tá aqui Vai ter que tá aqui um programa E Capigné Eu adoro essa música Lembra um sítio que eu botei ali No sertão da Paraíba Deu errado pra mim Eu tentei Eu gosto daquela do Conselho 73 Tô com a boca esperando a morte chegar Aquela é boa demais O Conselho é atemporal É fantástico Vamos pro intervalo Vamos com música Com música? Vamos nós Sol do Sol do Salles Eu quero meu amor Eu quero meu amor Eu quero meu amor Aqui nesse forrasão Eu quero meu amor Eu quero meu amor Eu quero meu amor Eu quero meu amor Aqui nesse forrasão E se o se o se o se o se o Cala na boca Vai pensar que esse amor É para nós dois E se o se o se o se o Nossa senhora é na impede Só na casa no depois E se o se o se o se o Cala na boca Vai pensar que esse amor É para nós dois E se o se o se o se o se o Nossa senhora é na impede Só na casa no depois E se está fazendo o que? Cadê minha paixão? Eu quero ser o dono Do seu coração Doidão 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 Obrigado meu amor Aqui nesse forrasão Agora no rosto Senado Senado Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Juá, 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 a cada dia a gente se renova Juá, 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 estamos juntos construindo história Um alô pro meu tio Eu pegar um pouquinho de cola, super bom de botar nesse dedo e nesse Cola, não cola? Cola Tudo escola pra mim Lereado Eita, eita, eita para passar Calando o tango no calango da lacraia Meu cabelo tá na corda, meu cavalo tá na baia Calata no sejo, meu sejo, do meu coração Lereado Vem assim do ré, hebreus, vem assim do ré Com dinheiro de dois bico, com dinheiro de dois bico Ilumina duas salas Muitas presepadas com o programa Lereado 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 Ta-a-dee Vem assim do ré Fã-dee Os Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre a banana. Quem come banana fica como? Forte. A banana é uma fruta rica em fibras, vitaminas e minerais, como magnésio, manganês, cálcio, cobre, ácido fólico, ferro e potássio. O potássio ajuda a prevenir câmbios. Contém também antioxidantes e triptofan, que ajuda na produção de serotonina, contribuindo para o relaxamento e mantendo o bom humor. Para saber mais sobre os benefícios dessa fruta, procure seu nutricionista. Pessoal, dê licença pra eu falar e também dá a minha opinião. O Aedes aegypti do Bicão aumentou e agora é de lascar. Doenceiro tá aí em todo lugar, ai meu Deus, e agora o que fazer? Se essa praga não desaparecer, se escondendo na água lá da bica, chico com minha dengue e as mica. É difícil, mas tem que combater. Na sua casa ou na minha, ou na casa da patroa, na cidade ou no sertão, quem tem sua vida boa, cuidar com o mosquito, que esse animal esquisito derriba qualquer pessoa. Quanta gente nesse Nordeste sonha em vir aqui e não tem condição. O que eu pedi a ele e a minha mãe das teores, eu alcancei. TV Padre Cícero É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar seu sonho em realidade. TV Padre Cícero 25 anos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 essa sim, mamãe disse que eu escolhesse essa mamãe disse que eu escolhesse essa esse seu celular vem quando ele dá uns passamentos um dia desse com ele apagou geral pra voltar teve que ter um desfibrilador mande aí um alô assiste vocês todos os dias Juraci José de Freitas Piauí Piauí é grande né onde é que você tá no Piauí um alô pra Jurandir e Júlia em que na Bahia o José de Freitas é a cidade não é o nome do cidadão não eu nunca fui lá mas tá bom, vamos lá, tem mais mensagem aí, manda pra gente pessoal, você pode mandar mensagem tanto pro Youtube, pro Facebook pro Instagram, olha as nossas redes sociais aqui ó, mostra aí pra galera você vai no site da TV Padre Cícero você vai no Instagram, no Facebook, no TikTok, no canal no Youtube e também no nosso aplicativo é isso? Pode mandar isso, perfeitamente, pode mandar mensagem também via o nosso WhatsApp que é esse que vai aparecer agora que você manda, além da mensagem digitada você manda também a foto pra gente na horizontal agora tem uma campanha que nós estamos fazendo aqui que é o nosso Pix Coletivo você que quer colaborar, contribuir com o projeto da TV Padre Cícero de estar no satélite que a televisão tá toda montada graças a Deus, tá andando, tá correndo mas estar no satélite é algo desafiador não é isso? então você pode agora colaborar com o Pix eu, por exemplo, vou fazer mais um Pix hoje que eu estou generoso não, eu vou fazer eu vou fazer deixa eu fazer deixa eu fazer aqui, ó aqui, ó aqui, tem a calma agora tem a paciência a senha você não pode ver minha senha não tá de 50 vai de 20, é de 5 reais é ser miserável assinou aí? vibrou? vibrou aí? vibrou aí? vibrou? pronto 10 centavos? não, não, não não, não não é isso 10 centavos não, rapaz que é isso vale a pena é colaborar, muito obrigado esses que estão colaborando muito obrigado também de coração qualquer quantia é bem-vinda é aceita é graça dele de grão em grão é, a calinha é chupada verdade deixa eu mandar um recado aqui para os cabeleireiros profissionais da beleza você é cabeleireiro agora? não, rapaz é porque a nossa parceira a doutora Raquel Queiroz esteve conosco aqui agora parceira do nosso amigo Mulatinho gente muito boa grande profissional competente é uma profissional internacional em palestralizamento ético capilar público-alvo cabeleireiros e profissionais da beleza ou profissionais da beleza, né? investimento apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados ao abrigo Nossa Senhora das Dores é filantrópico o evento, hein gente? vai ser na a palestra vai acontecer no Panorama Hotel aqui em Juazeiro do Norte dia 29 de abril final do mês a partir das 19 horas tem um apoio da TV Padre Cíceres se você quer fazer sua inscrição presta atenção que é limitada, hein? inscrições limitadas olha o telefone aí na tela olha aí o Instagram arroba Raquel Queiroz underline terapeuta tá bom? é uma palestrante dermatoclínica tricologista uma super profissional competente tem a competência comprovada e vale a pena você profissional cabeleireiro participar dessa palestra pois é agora tu sabe o que é Geraldo Geraldo, meu amigo lá que mora lá perto do Crato Geraldo veio hoje de manhã aqui brabo, danado comigo e aí? ela o que é que eu faço? eu fui batizar meu menino domingo e chegou lá o padre não batizou mas batizou por quê? por causa do nome e tu botou que nome do teu menino? esse puto é Mingar o filho Mingar o filho? meu irmão foi aí você pôs não Mingar o filho? Mingar o filho não dá mas o padre não batizou não, não batizou não e por que tu tá com ela? porque eu fui eu desafiei o padre engraçado se o senhor não batizou Mingar o filho e o seu patrão é Papa Francisco bora de músculo bora toca aí o forró aí rapaz pelo amor de Deus vai Dudu Salles ao vivo e aí é lá e cá é lá e cá é um chamega é um balanço é um desejo não pode por um pá você que tem é que a doida forrozeira mas tu queira mas tu queira vem de lá que eu vou ligar é lá e cá é cá é lá e cá é um chamega é um balanço é um desejo é o fone foi que eu fá você que tem é que a doida forrozeira é maluquinha é maluquinha é maluquinha vem de lá não adicar eita forró doideira maluquinha um pata já chegou na zoeira na dieta do forró tô doidinho Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Eita porra doideira, maluquinho badana Já chegou na zoeira da viada do forró todo dia Esse é o Ludo Salles, sempre é muito diferente O Ludo Salles, sempre é muito diferente O Ludo Salles 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 é muito diferente Você esperou Ninguém pra ninguém Fiquei O Ludo Salles é muito diferente Por isso Eu tive alguém O Ludo Salles é muito diferente O Ludo Salles é muito diferente Por favor O Ludo Salles é muito diferente O Ludo Salles O Ludo Salles O Ludo Salles é muito diferente 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 Mas vamos lá Vamos lá Conforto Eita tripo porreta Bom demais Eita tripo porreta Parabéns Um alô Parabéns alô pra mim aqui em Sátiro Dias, Bahia, sou fã do programa, não perco um meus amigos. Olá, boa noite mando alô pra meus pais, João e Vilma, no sítio Sobradinho Monteirópolis, nas Alagoas valeu, alô pessoal. Ok, mas ele não continua aqui não? Não, não, não flamenguista doente, hoje tem Joviano, Fazenda Ribeiro Água Fria de Goiás. Exatamente. Muito bem quando terminar o programa você pode fazer o que você quiser da vida viu meu filho, pode fazer isso. Com foto Carlinhos aí. Boa noite, sou Antônio Souza Valentim, sou do Maranhão, na cidade de São Mateus, assisto seu programa todos os dias, obrigado aí. Valeu. São Mateus, eu conheço, eu estive lá em São Mateus. Sim, boa noite Léo e Bilhões, manda um alô pro João você quer que eu fale, né? É Bilhões João Edson e a esposa Rosimar no Pará Jaraguá, município de Água Água Boa, no Mato Grosso, valeu. Boa noite, adoramos essa música manda um alô pra nós aqui na cidade de Tanque Novo, não disse qual é é o Elisângelo, né? É o Elisângelo legal. Com foto boa noite Léo e Bilhões, aqui é de Mar do Sítio Socorro, Marcolândia Piauí. Piauí, Marcolândia mora dia vinte e nove, sabe quem vai estar em Marcolândia? Quem é? Chuta aí. Cantor de brega do bom. Quem é? Amado Batista. Eita, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei. Vai estar lá no Marcolândia a festa do município, é, e eu vou pra lá. Qual é a data? Dia vinte e nove, agora de abril. É. Feriado, é? É uma segunda-feira. É uma segunda-feira. Feriado mesmo? Lá, né? Aqui não, né? Agora é estranho. Então, inclusive, é. Essa conversa sua. Exatamente, festa toda grande lá em Marcolândia, o pessoal lá daquela região toda vai estar presente lá na festa de Amado Batista. Ok. Manda um alô com foto aí, manda um alô pra Deusanira em Baraúna. No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, cê conhece tudo lá, né? Dá um alô. Baraúna é aquela fala ali, um dos cabos fugirem pra aquilo na guardada de Moçoró. Sim, 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 sim. Sou Gerardo de Paula, aqui de Itapajé no Ceará. Manda um alô pra todos aqui de Itapajé no estado de Ceará. Tá? Dá um alô. Ok. Hoje é aniversário do meu pai, sessenta e dois anos, em Imbituba, maior fã do Padre Cícero. Por favor, mande o feliz aniversário pra ele. Como é o nome do seu pai? Seu pai, filho desnaturado. Meu Deus do céu. Não mandou nem o nome dele, nem do pai, mas eu coloquei aqui. Nem a foto. É, Imbituba, em Santa Catarina. Santa Catarina. É, Imbituba. Ah, mas vai ver cada nome do teu pai. Não sabe nem o nome do pai. Nem a foto do homem, rapaz. Ah, filho desnaturado. Mais uma. Mande um alô aqui pra Wanda Hilton, eletricista de Porteiras. Ó, aí. E pra o meu pai, Ivanei, minha mãe, Inês, da cidade de Porteiras, no Ceará. Show top. Ô, forró bom. Vai de nós, vai de nós. Aí, boa noite. Tô ligado com foto do programa em Riachuelo, Rio Grande do Norte. Juscelino, cantor, promotor de eventos. Valeu, Juscelino. Conheço o Iachuelo lá. Quem é que... Sim, diga. As margens da BR-3 e 4. Sim, quem conhece essa fera aí? Põe aí, põe aí. Ele botou, disse que tô curtindo aqui, meu amigo. Olha aí. Juscelino. Rogério, você tava bancando covadinha com ele. Nunca veio pra segunda-feira do brega aqui, né? Tava me devendo nessa, viu, Juscelino? Um abraço pra você, Rogério. Vou botar aqui no caderninho. Um abraço aqui, meu querido Juscelino, grande Juscelino, tá assistindo a gente agora de sua esposa negra, tá adorando o favor, rapaz. Gilson Mar, da Panificadora Mix do Trigo, tá com a família também, vendo a gente. Muito obrigado aqui no Juazeiro do Norte, no Ceará. De você chamar os apoios culturais, deixa eu mandar uma mensagem. O Crato, já começou o negócio dos candidatos a prefeito, né? Os pré-candidatos, né? Os pré-candidatos. Até aqui no Juazeiro. A janela partidária fechou, ninguém vai pra lugar nenhum. E hoje pela manhã, o presidente da Câmara Municipal do Crato, que é nosso amigo, nosso parceiro aqui da TV, é o Flores Valcariolano, ele reuniu a imprensa pra falar que é pré-candidato a prefeito do Crato. Apesar de estar doente, tá com problema na garganta, muito sério, mas ele se colocou como pré-candidato a prefeito na cidade do Crato. Vamos ouvir um pouquinho aí do vereador Flores Valcariolano, que é presidente da Câmara Municipal do Crato. Eu fui a orientação médica pra que eu desse uma parada nas minhas atividades de campanhas políticas. É um problema que veio afetar uma lesão na minha garganta, em que ele tá analisando e essa semana o médico dá todo o diagnóstico do que é que eu vou, qual a medicação que vai ser tomada para que futuramente seja feita uma cirurgia. Não, não, na Câmara Municipal o nome continuar, a orientação médica que eu tenho hoje é das atividades da campanha política, onde eu iria ter que fazer muitas visitas, muitas reuniões, onde eu iria ativar muito a minha voz. A Câmara Municipal... Tá certo, então tá aí, tá com problema de garganta, mas vai ser pré-candidato a prefeito do Crato, como outro e outro pré-candidato também, tem candidato a todo jeito. Muita gente que é candidato tem a secretária da Educação, tem o sublinhado do prefeito, é um bocado de gente. Vamos ver quem vai ser o melhor. O povo vai escolher o melhor, logicamente, né? Pois é, pelo menos é tentar, né, Bulhão? Escolher o melhor, né? É claro, claro. Isso é a verdade. Olha, vamos lá, agradecer aqui a Sobral Importados, a loja do Cunhado tá fazendo o Feirão do 20. A loja tá repleta de muita vantagem pra você. Solta aí! Se você procura artigos para o lar, utilidades, utensílios, plásticos, presentes, decoração e ferramentas, Sobral Importados é o lugar. Aqui tem tudo o que você precisa pra sua casa e pro seu dia a dia. Além do melhor atendimento, loja climatizada e o menor preço, aqui você leva muito e paga pouco. Sobral Importados, a loja da família brasileira. Vem pra cá, o cunhado te espera de braços abertos. Sobral Importados, rua São Pedro, 1405, centro de Juazeiro do Norte, Ceará. É, também vamos agradecer o apoio cultural dos produtos de limpeza Joá, que é uma indústria de Juazeiro do Norte que manda produtos de limpeza para todo o Brasil. Produtos de limpeza Joá é o melhor que há para o seu dia a dia. Que cheio de limpeza e que cheirinho bom. Tá na roupa, tá no lar, é o melhor que há. O verdadeiro amigo da dona de casa é Joá. Todo cuidado e bom gosto, carinho e conforto, é assim que a gente se conecta. Conquistando o dia a dia, cada coração. Produtos Joá, a gente se completa. Joá, 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 Joá. A cada dia a gente se renova. Joá, 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 Joá. Estamos juntos construindo história. Boa noite, Léo e Pulhões. Eu tô ligado aqui na TV Patrícia com a antena parabólica vivência na cidade de Japi, no Rio Grande do Norte. E é, você conhece Japi, aí perto de Caicó, de Correnó, por aí assim. Parabéns a você pelo programa e parabéns pelo forró. Obrigado vocês aí da cidade de Japi, no Rio Grande do Norte. Não disse o nome, mas valeu a pena. Vamos nós. É isso. Agradecer a você que tá vendo a gente pela vivência e fez uma ótima escolha, hein? Tá todo mundo adquirindo a nova parabólica digital Vives TV Sat, gente. Até porque é uma super parabólica. Ela oferece mais de 80 canais gratuitos e ao vivo. Aí são canais abertos, regionais e religiosos. E tem uma programação totalmente gratuita hoje e sempre, hein? 100% livre de mensalidade e internet. E tanto equipamento como antena tem dois anos de garantia com troca express. Tá esperando o quê, hein? Cuida pra não ficar sem a sua, hein? Procure o revendedor na sua cidade ou vai lá no site da Parabólica do Brasil. Vives! Aí sim, né, bebê? É, agradecer aqui também o apoio cultural da Biofit Academia. Você ficar igual esse rapaz aqui, ó. Aí sem a disposição. Solta aí, ó. 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 Pois... Eu fico morto e cansado. Mas, Léo Silva? Fala, Léo Silva. Nonatim, manda um alô, amigo. Nonatim, abacaxi. Nonatim, rapaz. Pois é, Nonatim. Todo mundo tá ligado com a gente. Verdade. Olha. Boa noite, Léo e Mulhões. Gênio Juazeiro do Norte. Gênio do bem. Gênio do bem. Gênio do bem, né? Gente boa. Rapaz, Felipe... Felipe... É... Vai ser candidato, né? Felipe Show? É. É pré-candidato, vereador, Felipe? É. Com certeza. Rapaz, primeira vez? Primeira vez. A gente tá num projeto bacana aí, junto ao nosso prefeito, né? Sim. E a gente vai lançar a candidatura aí, a pré-candidatura, se Deus quiser. Vamos pra cima. Pois é. Você chama o meu nome disponível aí pra ver o que é que vai dar, né? Você tá defendendo que bandeira o seu partido? Eu tô defendendo a parte da limpeza pública, que a gente já tem 25 anos na limpeza pública. Não, exatamente. E a gente não consegue, Léo, não tem um representante. Sim. Que realmente defina, né? Que levante a bandeira e que vá pra cima da nossa garizada, do nosso especial. Nossos garis, que tantos e tantos anos que a gente tá junto. E a gente sofre muito, né? Perseguição. Muito problemático. E aí você já vai também inserir aí a turma da reciclagem também. Os catadores. Os catadores que eu faço parte lá do aterro lá. Mandar um abraço pro pessoal lá, que é uma turma grande que vem lá. Fala lá no aterro. Lá melhorou isso que me deram aí na denúncia que estão jogando choro dentro do rio. Não, é porque a gente tá fazendo um trabalho lá de drenagem, tá? E a gente vai pegar toda a estrutura que existe nas serras lá, porque quando chove, cai toda a água dentro do lixo. Sim. Então a gente vai fazer uma drenagem, voltando todo no pé da ladeira da serra, né? Sim. Pra jogar todo embaixo, sem passar pelo lixo. Sem passar. Então com isso a água da serra, da chuva, ela vai drenar e cair no rio. Vai ser desviada. Isso. Vai ser desviada. Porque a informação que eu tenho é que o choro não tá indo pra dentro do rio. O rio que vai mais. Infelizmente há 25 anos que eu fazia isso, né? Só que agora chegou a empresa vizinha e a gente tá com esse cuidado de fazer esse trabalho junto em parceria lá, pra não deixar o churume ir pra canto nenhum, ficar no aterro. Muito bem. Fala em vereador, tem um amigo meu, não vou dizer o nome dele, não foi candidato, não foi candidato, não foi candidato, chegou no dia da eleição, só teve o voto dele. Nem a mulher votou nele. Aí o cabelo foi de voto, só tirou o voto dele. Chegou a casa, a mulher... Acho que ela bem vendeu, não? Nem a mulher votou nele. Será que é ruim de voto? Também eu acho que ele perguntou, minha filha, nem você votou. Mas você não pediu, como é que eu ia votar? Deixa eu agradecer. É lembrar, galera, que vem aí a gravação do programa! Leriado! Leriado! Vai ser o especial de sete anos do Brechó Fulô de Mandacaru, hein? Dia 27 de abril, a partir das 14 horas, ali na Travessa Maria Gonçalves 17, ao lado do Memorial Padre Cícero. Vai lá mostrar seu talento, tá? Você que é um artista aí, você que canta, dança, faz munganga, a inscrição é no local, tá? Não precisa ler a comprovante de residência, nem testemunha, nada, nem o número do NIS. Pode ir com a cara e a coragem, que será bem recebido! É bom demais, Júnior! Sabe quem tá assistindo a gente? Quem é? Lá em Hidrolândia? Quem? Teó Seresteiro. Oh, Teó! Teó comprou duas antenas, botou uma no quarto e uma na sala. Pra não perder o lance. E quando a gente quiser ir lá pra fazer um show por lá, gravar um leriado, vamos conversar, né, Deó? É claro, é assim. Lá em Hidrolândia, no Ceará. Sim, sim, sim. Ele é lá, faz sucesso no Rio de Janeiro. Legal, legal. Eu conheci o cara lá, ele bem magrinho, rapaz. O cara vai dar um showzaço. Lá, meu amigo, o cara é bom. E para homenagear nosso querido Deó, dá um lá menor pra nós. Dá um lá menor. Aqui é. Vai ser um randeirão. Se eu sofrer, é por você, meu bem. O meu coração não suporta tanta dor. Tô apaixonado. Se eu sofrer, se eu morrer, eu morro é por amor. Se eu chorar, choro por alguém. Se eu sofrer, é por você, meu bem. O meu coração não suporta tanta dor. Se eu sofrer, se eu morrer, eu morro é por amor. Se sua falta, longe de você, sem os seus carinhos, eu não sei mais viver. Você é minha vida, meu amor, minha paixão. Vem, amor, vem dar calor a esse pobre coração. Se eu chorar, choro por alguém. Se eu sofrer, é por você, meu bem. O meu coração não suporta tanta dor. Se eu sofrer, se eu morrer, eu morro é por amor. Se eu sofrer, se eu sofrer, eu morro é por amor. Se eu sofrer, se eu sofrer, eu morro é por amor. Minha mãe está aqui adorando. Parabéns pelo programa, Nayane de Barbalha, Ceará. Valeu, vamos lá. Valeu. Olha aí a ilucineide do acordeon para relembrar o nosso forró das antigas. A Iara, na Iara, no Barro, Brejo, Santo, Mauriti, Milagres, Rio Grande do Norte, região de Sousa, São José de Pirantes. Eita, tempo bom. Está lembrando de tudo isso. Dilma Sousa, trabalha no hospital lá em Carriazeira. Que maravilha, pois é, dona Dilma. Muito obrigado, dona Dilma. É isso aí, na Paraíba. Vamos agradecer o menino aqui. Verdade. Bom demais. Obrigado, Dudu. Dudu, obrigado mais uma vez. Desculpa, a gente está atrapalhando aí o programa. Obrigado a vocês pela oportunidade de mostrar a cultura nordestina da gente aqui. E vamos lá, né? Acerta. Valeu, novinho. Novinho. Bom dia, pessoal. Prazer enorme. Está voltando mais uma vez aqui. Essa TV maravilhosa. Pela onésima vez, né? Pela onésima vez. Onésima vez. E voltamos de neves. Muito bem, muito bem. Felipe, obrigado. Agradecer com certeza a todo o público juazeirense, né? A gente que é daqui, fazendo essa televisão cada vez mais maior, aí crescendo, expandindo aí no Brasil todo, aí. Vamos embora que é só crescer daqui pra frente. Tem que voltar mais, não. É a TV que ninguém vê. Mas vamos ver. Deu certo. Vai crescer. Olha aí. Dudu. Dudu é fera. Acompanhado com o Felipe Show e novinho, a Ednalva. Grande abraço, meus amigos. Felipe, está demais. Está demais. Grande abraço, irmão. É isso aí. Amanhã é quinta-feira. É isso. Que hora não é o programa, amanhã? 19 horas. 19 horas? Isso. Com o quê? Panorama Regional. TV Pátio Cícero. 25 anos. É com você, Dudu. Dá pra sair o Chacharinho das Alagoas? Como é que é? Chacharinho das Alagoas? Não se lembra, não. É muita data antiga. O menino é novo, rapaz. Eu devia ter passado pra ele a letra. Mas vamos lá. Valeu, Jair. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Eu vou arrastar o pézinho, gostou. Cuida, meu filho. Mais uma festa que se vai E uma saudade que rola Mais uma festa que se vai Olha o canal Patrícia A saudade que rola E o caniê se apagou E o forro se acabou E você nem me deu bola O caniê se apagou E o forro se acabou E você nem me deu bola Faz isso não, coração Não junte e deu Se não o ano que vem Vou arranjar um alguém E danço o forro, mas eu Se não o ano que vem Vou arranjar um alguém E danço o forro, mas eu Os três, irmão Vive sim, né? Para ficar na hora que é bom, viu? Mas olha, isso aqui dá para que é bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui dá para que é bom Mas quem tá dentro não sabe o que foi zé Olha, isso aqui dá para que é bom Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sabe o que foi zé Vou te escutar, me lambuzar, nesse calor Te agarrar pra descontar, minha paixão Felipe tá demais, aproveitar o gosto dessa animação Pois é, roi, isso aqui tá muito bom Ai, quem tá falando que entra, dentro não sai Pois é, roi, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Ai, quem tá falando que entra, dentro não sai Que quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas quem tem nome, joga praga no ar O tempo duro não me enche, o tempo escuro não me mora O tempo é quente, o dragão é morar Vamos embora de repente, vamos embora Nem bota no ar, vamos pra frente, que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas que o dia que a gente inventa É que as terras vão cantar Olha, vamo, 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 carlinho Foi Sanfão de diferença Forte abraço aí, mano, tudo junto Acaba bom, ó Olha, compadre, tu tá vendo que eu tô vendo Compadre, olha, conto, burundu E tem mulher no salão de todo cheiro Vamos repartir direito Uma praia, outra pra tu Compadre, tu tá vendo que eu tô vendo O que, compadre? Compadre, olha, conto, burundu E tem mulher no salão de todo cheiro Nós vamos repartir direito Uma praia, outra pra tu Compadre, tu tava desconfiando Do que o patro conta errando Filho, rap, pincimento Mas, ó, compadre, só por parte do lençóis Só tem a TV a nós Na conta do teu rosário Fale, 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 fale Uma pra mim, outra pra mim, Uma pra mim, uma pra mim, outra pra mim Frauenpower Esse é o Dudu Salles Grande maestro Dudu Rã que balança o vó Rã que balança o vó Vem meu amor comigo Que eu só saio de manhã Rã que balança o vó Vem meu amor comigo Que eu só saio de manhã Vem cá comigo Rola contra a equipe Tendo um jeitinho lá pro leitar Quero alegria Quero folia A vida tem lugar pra quem amar Rã que balança o vó Rã que balança o vó Vem meu amor comigo Que eu só saio de manhã Rã que balança o vó Rã que balança o vó Vem meu amor comigo Que eu só saio de manhã Vem meu amor comigo Vem meu amor com o vó Vem meu amor com o vó Rã que balança o vó Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, faz alegria a todo morador Em todo pé de serra tem, o santoqueiro tem, os abumpeiros tem, toca a dor Mesmo que seja ruim, tocando tanto assim, faz alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não bastou Seja noite, seja dia, viver alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra onde a tristeza não bastou Seja noite, seja dia, viver alegria em todo morador Chique e preto Alô Zé Ribeiro, só gostaram aqui na próxima semana Rinaldo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.